Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre as novidades que chegou ontem, chegou a nossa Wisp Prime e as suas armas, tá? Beleza? Então é o seguinte, vou vir aqui no Codex, tá? E vou dar uma olhadinha aqui na nossa Wisp Universo, vou clicar aqui, ó, Warframes, como essa conta vai ser a 30 tem todos os itens, menos o Excalibur Prime, né? Aí eu vou vir aqui embaixo, tá? Ó, em nível, a gente vai ter aqui, ó, esse símbolo tudo masterizado, tá? Então o que tá sem o símbolo é que é algo novo que eu não tenho, tá? Então é o Wisp Prime. Você pode comprar também, né, por platina, por dinheiro, na verdade, na verdade, né? Pode comprar por platina de outros players ou comprar o Prime Acesso aí, mas é carinho, viu gente? Então a gente vai se ensinar como formar. Ver o Wisp Prime, ó que interessante, tem o Wisp, temos também em armas, temos três armas novas, ó que interessante, ó. Tem aqui esse Argo e Véu, certo? Tem a Fumin Prime e a Gussen Prime. Essa aqui, gente, não é com relíquia, tá? A Fumin, o Gussen e a Wisp são por relíquias. O que a gente vai fazer aqui, ó, vou clicar aqui em relíquias, tá? E vou escrever aqui Wisp, certo? O Wisp, tá vendo, ó? Tem a relíquia Lich, Meso, tá? Essa tem as relíquias, tá vendo? Lich, Meso, Neo e Axe, tá? E aí se eu colocar aqui Fumin, também, só que são outras relíquias, tá vendo, ó? Outras relíquias. Se eu colocar aqui também a Gussen, né? Também sem outras relíquias. Agora se eu colocar Argo, né? Argo e Véu não existe, tá? Então essa aqui, ó, essa arma aqui não tem. Vou mostrar onde você vai formar isso aqui também, tá? Tá aqui, ó, beleza? Bom, antes de mais nada, aonde que tá caindo as relíquias? Deixa eu mostrar pra você aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui vamos colocar Wisp, tá? Wisp. A Lich, vamos pegar a Lich. Aqui mostra, tá vendo, ó? Além do Drop ser dourado, tá? E aqui ela mostra pra você aonde tá farmando, certo? Em Vênus tá o mapinha, tá vendo? Em Demos tá o lugar, séries, assim vai, tá? E assim vai todas as relíquias, tá? Você vai perceber aqui, ó, que a Lich, tá? Também tem aqui, ó, na Lua Apolo, tá? Lua Apolo, certo? Então você pode pesquisar aqui. Se você não tiver todo o mapa liberado, você pode também estar usando dessa maneira. Agora eu vou falar pra vocês onde e com o que que eu estou usando, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo agora aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o Wisp, certo? Olha lá, o Wisp, tá? Você vai perceber que faltam algumas relíquias. Mas eu tenho aqui, ó, já a melhor parte, né? Que aqui, essa aqui no Wisp, eu não consegui essa parte ainda não, hein? Hum, douradinho. Aí esse Wisp aqui é prata. Essa dele aqui é bronze. E a Axe aqui é o BP. Também é dourado. Então tem duas partes douradas, tá? Aonde eu tô farmando? Vou mostrar rapidinho aqui uma build. Que eu tô usando aqui. Pra jogar solo, eu conciliaria você a usar alguns wireframes, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso Kong. Eu já tenho um hábito. O Kong, tá? Nosso Kong aqui, eu montei uma buildzinha pra ser rápido. Eu uso a 2. A 2 ele vira fumaça, tá? E sai voando bem rápido. Beleza? E aqui dura uns 6 segundos. Então eu deixei a duração máxima possível, tá? Esse mod aqui, ó. O Preparation. Você pode tá comprando nos sindicatos lá do Hábitur do X. Hábitur do X, tá? E ele deixa a energia full. Se não tiver, tudo bem. Tá? Então eu vou usar o 2 aqui e vou tapear o inimigo. Pode usar uma Titânia. Pode usar um Gauss, um Volt. Pode usar também até o Portal da Nova, entendeu? Aí faz com o Hábitur mais rápido que você tiver. Beleza? Aonde eu tô farmando a Relíquia Lite, tá? Ontem com os amigos, eu fiz bastante isso aqui com eles, tá? Lembra? A Relíquia Lite, ela é radiante, né? O drop é dourado. Então eu farmei aqui com... Mas aqui demora um pouco mais, tá, gente? Mas se os seus amigos não tem essa traça de Void, você pode formar aqui também. Mas se tiver sozinho, eu aconselho você fazer o seguinte, ó. Vem aqui em Void, tem a missão de Hap e a Uco, tá? Essa missão aqui em Void e Hap, Captura, vai vir sabe o quê? Relíquia Lite, tá? Então a gente tem aqui, ó. Eu fiz uma colinha aqui. Dá pra vocês verem aqui, tá? Que eu tô farmando. Lite, tem duas Relíquias Lite. H9 e a Relíquia W3, tá? Tá nos meus panos aqui. Pera aí, deixa eu arrumar meus panos aqui. Pronto. É a cadeira... No Gamer, minha cadeirinha. Tá? Aqui eu vou fazer o quê? Vou apertar o 1 do Kong, ó. É a cópia dele. E os dois saem voando. Às vezes, gente, essa missão aqui, ela é Captura. Mas não sei o que acontece. Às vezes ela se transforma em Extermínio. Você captura o bichinho aqui. Se virar Extermínio, você abandona. Não vale a pena, tá? Quem quer fazer rápido? Ó, matou o bichinho. Tenta fazer a missão em um minutinho. Que aí, em média, você vai pegar umas 40 Relíquias por hora. Até mais, tá? Mas se você fizer em um minutinho essa missãozinha aqui, você pega umas 40, até um pouco mais, por hora. Tá? Vamos lá. Fazendo um minutinho, tá ótimo. Abaixo do minutinho, tá excelente. Tá? Olha que eu sou meio ruim aqui, viu? Nesses saí voando aqui. Tá? Ó. Lembrando que esse mapa aqui, tá? E Void. Só vai cair aqui em Happy Relíquia Lite, tá? Vamos lá. Tá? Eu acho que vai dar um minutinho, tá bom. Pode vir aí também, tá? Às vezes, vem. Ó. Veio, ó lá. Rapaz, já peguei. É gravação. Olha só. Em 55 segundos, já peguei uma Relíquia Whisper. Rapaz, isso aí é essas... Eu não sei se é sorte, porque... Ontem tava com os meninos mostrando como pegar. Eu fiz quatro vezes, eu peguei as quatro sequências, velho. Peguei três Lite dessas, depois... É sorte. Tá, então aqui é sorte. Não é assim, não, tá? Nossa, é só fazer a missão de pegar Relíquia. Não, isso aí foi pura sorte. Tá, gente? Mas vem, tá? Bom, isso é Relíquia Lite. Depois a gente vai ter aqui, ó. Em Uco. Tem uma missão de captura. Pensa aí. Se você não usa... Pega a captura normal, tá, gente? Mesma coisinha. Aqui vai revir em Relíquia Meso. Vem mais Meso do que Neo, tá, gente? Vem mais Meso do que Neo aqui. E Meso a gente tem aqui, ó. G5, P13, K6, tá vendo? Desculpa, Meso é. Então aqui tem bastante Relíquia Meso e Neo, tá? Olha lá. Aperta um aqui de novo. Usa o dois da nossa copa e sai voando. Pisar aqui um pouquinho. E aí vai. Será que você pode fazer? Põe uma musiquinha. Porque isso aqui é chato, essa missão. Põe uma musiquinha aí e vai fazendo, entendeu? Conversando com os amigos, sei lá, assistindo vídeo no YouTube. Porque você vai ter que fazer isso várias e várias e várias vezes, né? Ah, gente, vou trazer um conteúdo aí só pra... Só pra poder, né? Vou trazer um conteúdo num outro jogo também, tá? Ih, não é que não. Eu dei com esse mapa pra fazer isso aqui. Me deixa perdidinho. É pra cá. Não é aqui? É. Não é aqui também, não. Oita, rapaz. Tem hora que eu fico... É pra cá? É. Não é que... Puxa, o jogo tem que me trollar, hein? Até pra lá. Tá? E aí? Vou pra baixo? Não, é pro cá. Fazer um minutinho tá bom, né? Olha que esse aqui foi grosso. Esse aqui, hein? Tá, vamos ver. Fazer um minutinho tá bom. Aqui veio aquele relíquia K5. Faz parte? Relíquia Neo K5? Neo K5. Não, não tem, não. Neo... Não, isso aqui não tem. Então você vai fazendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Até você conseguir pegar relíquias Mesos e Relíquia Neo, tá? Agora eu vou mostrar aonde que eu formei bastante Relíquia Axe com os amigos aí. Vamo lá. Tá isso aqui com Relíquia Elite, tá? E a Relíquia Neo. Eu vou mostrar uma outra Build aqui que eu uso da Mesa. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu pegar uma Mesa. Mesa, Mesa, Mesa. É uma Build que eu uso... Eu vou deixar essa Build mesmo. Eu formo muita Ayas com essa Build lá em Deimos, tá? Lá na quinta missão com a mãe. Mas usa como referência. O que eu fiz aqui, ó? Eu não uso muito a habilidade 2, tá? Coloquei o Gloomzinho aqui, ó. Não precisa colocar, tá? Só usando a Uchi aqui já é o suficiente. Tá? Então eu uso a Uchi aqui com bastante força pra matar os inimigos. Beleza? E esse Mole aqui faz você andar com a Uchi. Se você não tiver, paciência. Mas se tiver, ajuda bastante. Tá? E aqui temos nosso Regulator. E eu vou deixar com radiação em tóxico. Porque ela tira um pouquinho as armaduras dos inimigos. Olha lá. Ele altamente eficaz contra a armadura. Vou deixar isso aqui. Tá? Depois eu ia copiar aqui. Pode fazer outra Build da gente. Tem aqui, ó. Corrosivo. Gasoso. Aí você monta uma Build que vai achar que... De acordo com a facção, você vai estar jogando. Tá? Aonde eu estou formando bastante Axe. Eu indico, tá? Se você estiver em grupo. Você vem aqui, ó. Na Lua, certo? Tem uma missãozinha Apolo. Interferência. Sabe aquele inimigo que vem trazendo aquela bomba? Né? Aí você tem lá... Que protegeu o... Azul claro, o azul escuro. O vermelho e o branco lá. Tá? Então, essa missãozinha aqui. Se você não tiver a mesa e quiser formar Relíquia Axe também. Plutão. Uma missão de escavação. E Era Com. Vem bastante, tá? Beleza? Aqui você... Acho que uma hora você pega umas 10 Relíquia Axe. Em média. Mais ou menos. E vem Relíquia Neo também. Mas, o que eu fiz com os amigos ontem que vem bastante Relíquia Axe também. Foi aqui em capa. Tem uma boa também. Só que em capa tem uma... Tem um pulo do gato. Se você... Né? Tem o azul claro, o azul escuro. O vermelho e o branco. Não deixar o Homem Bomba destruir nenhum daquelas pilastrinhas lá. Vem bastante Relíquia Axe. Se deixar quebrar uma ou duas. Vai começar a vir bastante Relíquia Neo. Tá? Então foi uma diquinha pra você. Tá? Mas na Lua aqui também. Tem uma boa opção. Ou Plutão. Show, gente? Agora eu vou mostrar aqui, né? Onde forma aquela arma, né? Porque além do que, ó... Show aqui no Codex. Além do que no Codex. Tá vendo aqui, ó? Universo. Tá? Temos uma outra arma nova. Essa aqui, ó. Vamos lá pra baixo. Tá? Aqui, ó. Argo e Véu. Tá? Que vai ser aonde? Em dúvida. Deixa eu ir aqui direto. Vamos aqui. Deixa eu clicar aqui pra vocês verem, ó. Em dúvida, tá? Você tem que liberar isso aqui. Provavelmente, eu acho que essa arma aqui não precisa de maestria. Porque na minha conta mais ser a zero, todas as armas que estão disponíveis aqui em dúvida, né? Naquela caverninha, eu peguei elas tudo com a minha conta mais ser a zero. Então, provavelmente esse arco, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Tá nesse canto pra cá. É aqui, né? As armas? Não. Aqui é a saída. Ali, ó. É, tá ali, ó. Tá? Então o que a gente tinha, tá? Se você começar a dúvida aqui, ó. Lembra, né? Tinha essas arminhas normais. Tá vendo aqui, ó. Certo? Sol e lua. Tá vendo aqui e tal? A gente tem o que aqui, ó. Ó lá. A disposição. Ó lá. Argos do véu. Tá vendo aqui, ó. Tá? Custa 60 garra de patos, tá gente? Essa arma aqui, ó. A garra de patos, você tem que fazer o quê? Você vai ter que matar aquela minhocona lá, tá? Pra conseguir pegar ela. Mas só que é assim, né? Você tem que construir ela aqui no seu... Na sua forja. Você pega aqui o diagrama e constrói ela. E aí eu não testei ainda, porque eu tenho que farmar aqui as runas rústicas. Acho que é a que falta aqui. Pra mim farmar. Aí eu vou ter que fazer um pouquinho de circuito aqui pra pegar bastante. Quer ver? Hoje eu faço isso aqui hoje. Deixa eu terminar aqui. Aqui, ó. Quer ver aqui, ó. Argos, né? Argos, Argos. Eu tinha um cachorro chamado Argos. Eu tinha um cachorro. Aqui, ó. Argos. Argos. Tá vendo aqui, ó? Pode perceber, ó. Pra construir, eu tenho que pegar a medula rúnica. Aonde eu vou pegar essa medula rúnica? Bastante isso aqui. Fazendo um circuitinho aqui, ó. Vou até deixar ativado aqui. E aí eu vou fazer esse circuito aqui, ó. Circuito aqui. Tem até a disposição aí, né? Eu vou só farmar, gente, tá? Eu vou só farmar aqui alguma coisa aqui. Pode ser louco qualquer um deles, tá? E aí na missãozinha aqui, eu farmo aqui, ó. Vou deixar o caminho ali. Esperado. Vou formar isso daqui. Falou, gente? Então, aqui é uma maneira de você estar farmando aí suas armas novas e seu Wisp. Beleza? Deixa eu ir lá aqui no vídeo. Ah, antes de mais nada, eu queria te convidar a participar das nossas lives. Porque é o seguinte. Nas nossas lives, gente, tem sorteios diários, tá? De warframes e outros itens. A partir das 18 horas, tá? E antes disso, se você ver online na Twitch de manhã assim, é rerum, tá? Mas lá você junta pontos e participa do... Ganha umas moedinhas e participa do sorteio. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Rapaz, tem coisa nesse jogo aí. Eita, eu fico imaginando um jogador novo que nem tá no warframe. Tem coisa pra caramba. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.